Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento, Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O delegado de Polícia Civil de Xangrande, Paulo Lapenda, foi homenageado nesta sexta-feira, dia 8, durante reunião na Câmara de Vereadores. Ele recebeu um voto de moção e aplausos por parte do Legislativo Municipal. A homenagem teve a autoria do vereador Gilvan Bolão, do Avante, sendo aprovada por unanimidade. É uma emoção muito grande, doutor Paulo Lapenda, faz um trabalho muito sério com sua equipe de Xangrande. A gente sempre vê e a população vê o trabalho que ele faz. Doutor Paulo Lapenda é um amigo muito importante, cidadão de Xangrande, já foi vereador. E como delegado, para mim, hoje, é uma emoção muito grande. Para mim, para os vereadores e para a população de Xangrande. Eu só tenho aqui a agradecer a doutor Paulo e a família dele e a todos os vereadores, e ao prefeito Diogo Alexandre e ao vice-prefeito Sandro. Doutor Paulo Lapenda, como é mais conhecido, está prestes a completar 40 anos de atuação, sendo que nos últimos anos, vem exercendo a função de delegado em Xangrande. Mas a ligação dele com o município vem ainda dos anos 90, quando chegou a ser vereador da cidade, feito o que se repetiu entre 2000 e 2004. Graças ao nosso bom Deus, o povo reconhece os nossos trabalhos através dos seus representantes. Eu queria agradecer aqui ao vereador Gilvão Pereira de Lima, pelo voto de aplausos aos policiais que trabalham nesta delegacia, e também ao voto de aplausos que eu recebo. Isso é importante. Além dele, também foram homenageados todos os policiais civis, que atuam na delegacia de polícia civil de Xangrande.